Olá! Oiê! Eu sou a Haruka. Eu sou o Zakuru. E o vídeo de hoje é sobre o segundo meeting do Contos de Fadas que a gente fez agora em 2018. E foi no dia 25 de março. A gente fez de novo na Nação Verde. A gente agradece eles muito, muito por sempre disponibilizarem o lugar pra gente. A gente adora aqui. A comida é muito boa. E eles vendem um monte de coisinha natural. Eles vendem maquiagem, coisas pro corpo também. Aqui é um lugar bem completo. Aqui é um lugar muito bom. A gente vai deixar todas as informações aqui pra vocês poderem vir pra cá conhecer também. Pra vocês poderem comprar algumas coisinhas. Se vocês gostam de coisas veganas. Se vocês gostam de maquiagem vegana. Então, né? A gente agradece todo mundo que veio hoje. Vocês estão maravilhosos. A gente vai colocar a inspiração de cada um conforme vai passando os outfits. E é isso aí, né? A nossa inspiração foi de uma história que eu e o Zakuru criamos. A gente já falou várias vezes aqui. A gente adora fazer roleplay e adora criar histórias. Então, a gente se inspirou nesses. Não foram contos de fadas conhecidos, né? Foram de histórias que nós mesmos criamos. O personagem, ele é um pirata. E a minha personagem é uma sereia que vira humana. E é tudo uma coisa meio steampunk, umas coisas assim. A gente não veio com isso porque não deu tempo pra fazer. Mas a gente tentou dar uma inspiração neles. A gente já usou isso pra ir no Made Day. A gente vai deixar o link aqui na descrição também. A gente já usou os dois, né? Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem. A gente já usou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto